Eu acho que a Dilma não deveria ter saído, e agora a eleição tem que ser uma nova eleição, né? Boa noite! Boa noite! Obrigado, Fernando! Olha, eu acredito que só a luta mesmo daqueles que sofrem por qualquer tipo de delito que o próprio governo faz é a saída. Independente se é contra isso ou contra aquilo, eu acho que o que une todos é uma causa comum. Eu estou pedindo volta a Dilma porque na realidade foi ela que nós elegemos e nós vimos que tivemos uma votação no Congresso e no Senado, que era justamente para retirá-la não pelo objeto do qual ela estava sendo julgada, mas sim por cunho político. Tem que ter eleições gerais de novo e, principalmente, o pessoal tem que honrar o voto que vai dar, né? Para nós voltarmos a ter democracia e tirar essa direita estúpida, essa direita golpista, essa direita fascista e, acima de tudo, é uma direita que desrespeita todos os trabalhadores e trabalhadoras e nós, que somos as ditas minorias, então, somos as primeiras a serem violentadas. A gente vai lutar até o final para garantir a democracia. Os meus projetos e trabalhos têm sido sempre exemplares ao povo brasileiro. Eu sou a Mamélia Lemos, trabalhei mais de 20 anos na melhor imprensa que anda a esse planeta, a RBS. A RBS me ensinou toda a ética, de caráter, a ética política que eu mandei. Ah, eu não votei, né, meu? Mas eu não ia botar nas coxinhas e nem nesses outros que apoiam, vender o nosso Brasil aí para esses chinelamas aí dos americanos. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um sistema político que exige algumas alianças escúrias para chegar ao poder. Então, é uma discussão em aberto para a gente fazer com toda a sociedade. Direta já, se todo mundo está querendo, né, se o governo é ilegítimo, né, então tem que ser uma direta já para o povo escolher, né, meu? O Congresso Nacional não vai votar isso, nunca, né? Nós defendemos a derrubada desse governo, do governo Sartori, fora Sartori, fora Temer, fora todos, nas ruas. É a mobilização popular que vai derrubar esses governos. E nós queremos eleições gerais, né, essa é a nossa luta. Eu acho que a nossa solução hoje, cara, é ir para a rua, enfraquecer esse cara, para não deixar ele aplicar os ajustes que ele tem que aplicar, né, a reforma da Previdência, o lance da terceirização. Apesar de você amanhã crescer, outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer, como você não queria Você vai se amargar, vendo o dia aia, sem preguiça e aliança Que o meu amor é de mim, que esse dia é de mim Que você pensa, apesar de você...